Copa Loterias Caixa Defute 5 Série A 2018 Com a equipe Camisa 10 Oferecimento Rádio ABC Web Rádio APADV Esportes Rádio ESMAC E Rádio Clube CFA Equipe Camisa 10 Do Rádio Paradesportivo Brasileiro Show de transmissão Jamiro Oliveira O Caminhoneiro do Amor O Caminhoneiro do Amor O Caminhoneiro do Amor Eu conheço cada palmo desse chão Opa, tô aqui, hein? Depois de um baita de um jogão de bola Aqui no CT Paralímpico Válido pela Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 Série A Terceira, quarta de final do dia Entre as equipes da APADV e Campina Grande do Sul Olha, tô maluco Campina Grande na Paraíba E a equipe do ICB Instituto de Cegos da Bahia Salvador Onde a equipe da APADV bateu a equipe do ICB por um tento a zero Nós tivemos, logo pela manhã, a primeira quarta de final A equipe da URESC do Rio de Janeiro batendo a equipe da UBC por três a zero Logo após, a equipe do CEDEMAC bateu a equipe da APADV por quatro tentos contra zero Primeiro jogo válido o jogo da morte A equipe do CEDEMAC bateu a equipe do Rio Grande do Rio Grande do Sul por dois a zero Com esse resultado a CEDEMAC foi rebaixada a Série B E no segundo jogo da morte a equipe da MC bateu a equipe da APADV e da Paraíba por um tento a zero Também a equipe da APADV vai jogar a Série B do ano que vem E agora a equipe da Agafuque vai pegar a equipe de Petrolina Último jogo do dia e o último jogo da quarta de final Já temos uma semifinal definida Que é a equipe da APADV e do CEDEMAC É isso, Aguinaldo? Exatamente, APADV e CEDEMAC Reeditando o jogo da primeira fase Onde a equipe da APADV bateu o CEDEMAC por um tento a zero, correto? Perfeitamente, Jamiro E dessa partida entre a Agafuque e a DVP Vai pegar a Uressi, quem sair vencedor É isso aí Quero registrar uns abraços rapidinho aqui O Antônio Carlos está lá em Petrolina, o Tonka Aquele abraço Também o Nelson Canhoto, bom Canhoto lá da cidade de Manaus Da equipe Manauara, da Divan Está na escuta com toda a comissão técnica Os atletas O Jonas está lá em Campos O Júlio O Bruno, o Nágilo O pessoal lá em Curitiba O Alaoro, o Enio O Henrique Xavier Que já trabalhou na Banda B Está na escuta O nosso querido Ivan Vinícius Mandou uma mensagem aqui Está de campana no somzão da equipe Camisa 10 Vamos lá Detalhe aqui Para a equipe da Agafuque Para a alegria do torcedor Cuc Padilha Já está em quadra chutando a gol Estava participando do aquecimento agora há pouco Ele que jogou um torneio lá no Japão Com a seleção argentina Onde a seleção argentina Sagrou-se campeã Dessa competição Veio diretamente de Tóquio Passou por Buenos Aires Uma escalinha E desembarcou aqui em São Paulo Para jogar as finais da Copa Loterias Caixa Série A 2018 Quando termina o aquecimento aqui Aguinaldo, algum detalhe? É, o detalhe é que a equipe da Agafuque está à nossa esquerda Aqui da cabine de rádio Já reunidas ali no meio fazendo aquele círculo e oração E o grito de guerra que acontece nesse momento À direita, da mesma forma, a equipe da ADVP Reunida ali no círculo Fazendo a parte final da oração ali para também gritar Já vai começar a partida aqui no CT Paralímpico, já mirou Antes de passar o comando para o locutor em moção do rádio Eu quero registrar a audiência maciça da galera lá de Canoas Já bombando o WhatsApp, aquele abraço Curtam aí o jogo com a equipe Camisa 10 E todos que mandarem o WhatsApp 41-998-45-65-67 Estarão concorrendo a todos os prêmios Que a gente estará sorteando na final de domingo Já mirou? Pois não O Felipe Tolfo está acompanhando a gente E churrasqueando na querência Que beleza, hein? Lembrando que agradeceu o João Batista, né? Da Uresse E a equipe da Uresse Que também está doando aqui para os ouvintes Para sortear o uniforme completo da Uresse É isso, né, Aguinaldo? É verdade Esse é um oferecimento pessoal do João Batista Pessoal do João Exatamente Vai oferecer um uniforme completo da Uresse É, e vai ser incluído no sorteio de domingo Beleza pura Eu vou passar o comando Desta jornada esportiva O último jogo do dia Para ele que balança o Web Rádio Brasileira O Wilson Lima O narrador Camisa 10 Que beleza Vamos para o último jogo do dia Último jogo válido aí pelas quartas de finais Da Série A de Futebol de 5 É, 10 anos de CBDV Teremos aí uma disputa Entre um time da terra de Luiz Gonzaga Contra um time da terra do Teixeirinha Aí, hein, Aguinaldo? Coisa muito boa, hein? Confirmado a Gafuque já, eu sei Será que dava um dueto bom os dois? Acho que dava, né? Os dois iam se entender Tem ali a equipe da Gafuque O goleirão Luan Cuque Padilha, número 5 Tiago Paraná, número 9 Ricardinho, número 10 E o Nonato, número 11 Isso E para a equipe da DVP Vem Matheus com a 2 José Nildo, 3 Vem com Brian, número 10 Davi Peralta, 7 E Alec Júnior, número 8 Arbitragem A cargo do senhor James Costa E da senhora Daiane Glossoff Detalhe, Jamiro Pois não, aqui não É que o Thiago Paraná Que ficou de fora da última rodada Da primeira fase Começa jogando essa partida aí De quartas de final Ah, e a família do Thiago Paraná Tá ligadinha, né? Se não tiver aqui em São Paulo Não tive essa informação Mas Deve estar acompanhando o seu Gerso Toda a galera lá deve estar acompanhando Pela rádio E quem tá mandando um abraço pra você Pra todos nós aqui Aguinaldo, é o Irimar Que tá lá no Pesquipag dele Com uma caixona de som O pessoal tá pescando lá Tomando aquela gelada e curtindo a transmissão Esse joga muito Vai começar, Wilson Lima Tá ruim pra eles, hein? Ó Lozando, lozando Vai autorizar a arbitragem O senhor James Costa Vai conversando com os bancos ali Pedindo aquele silêncio Arbitragem solicitando silêncio na arquibancada Muita gente na arquibancada agora nesse momento É o senhor Bola ao centro Vai sair com o Agafuque Agafuque A esquerda da cabine Quem saiu jogando ali que eu não consegui pegar? Pra quem? Agafuque Ricardinho, Thiago Paraná, Nonato e Kuki Padilha E o Luan no gol Lá a DVP é o mesmo time, né? Brian, Peralta, Alex Júnior e o José Nildo E o Matheus no gol Matheus no gol Autoriza o árbitro Ah, valendo! O narrador, camisa 10 Beleza, Ricardinho Inverte a bola Com Nonato Nonato Tentou fazer o domínio A bola vem aqui pra trás da defesa da Agafuque Com Thiago Paraná Partiu pra cima Tem a marcação do Bra em cima dele Já passou o círculo central Inverteu a jogada Buscou o Ricardinho pela linha de fundo Não conseguiu o domínio Arremesso de meta pra equipe Petrolinense É, já veio na primeira pontada por ali a equipe da Agafuque Tentou a jogada com o Ricardinho da direita Foi forte demais Arremesso de meta Para a equipe da TVP Já cobrado, Wilson Já cobrado Tirou pra frente o Peralta Jogou lá pela banda direita Mas o Braem tava pela banda esquerda Arremesso de meta Vai cobrar o Luan Já repôs a bola em jogo Luan Buscou o Nonato Lá pela banda esquerda A bola bate na defesa É tiro de canto pela esquerda de ataque É, bateu por último ali no defensor da equipe da TVP Tiro de canto lá pelo lado esquerdo Comecinho de jogo, Wilson Zero a zero Zero a zero Quem vem lá pra cobrança é o Ricardinho e o Thiago Paraná E o Nonato aqui dentro da área Esperando vir algum cruzamento rasteiro Ricardinho Tocou com o Thiago Paraná pela banda Tentou entrar em diagonal Foi interceptado pelo Alex Júnior A bola ainda segue no ataque da Agafuque Com ele Thiago Paraná Voltou a bola Voltou pro seu campo de defesa Tem a marcação do Brian Brian consegue tomar Foi puxado A arbitragem mandou seguir Agora é o Kuk Tá com a bola Na defesa da Agafuque Deixou a bola sair Tiro de canto a favor da TVP É, tiro de canto ali pelo lado direito Para a equipe da TVP O Brian já está por ali Zero a zero Comecinho de jogo Essa quarta De quartas de final Sendo solicitado agora o silêncio Na arquibancada Para poder dar o reinício de partida É escanteio a favor da equipe de Petrolina Vai autorizar a arbitragem Segue o jogo Vem o Peralta Tentou fazer o arco Foi interceptado pelo Nonato Por baixo o Ricardinho Dá um totózinho na bola Tentou impedir Que a bola saísse Não conseguiu É escanteio pela esquerda De ataque aqui Para a TVP O Ricardinho Tentando ajudar na defesa Tentou recuperar a bola Para partir para o ataque Bateu nele Acaba saindo Tiro de canto aqui Pelo lado esquerdo Para a TVP James Costa Vai autorizar Autoriza Vem o Peralta Tentou entrar pela linha de fundo A mão A bola sobra na mão Do goleiro Luan Que já repõe com o Ricardinho Ricardinho vai fazer o bom domínio Tá ainda no seu campo defensivo Deu uma caminhada Tentou encontrar algum companheiro Segue na condução Vem o Ricardinho Encarou a marcação do Brian Inverteu para o lado de cá Buscou o Nonato Nonato tinha saído Consegue vir aqui pela banda direita Tem a marcação do Peralta em cima dele É o Nonato Escapou um pouco da banda Devolveu a bola com o Thiago Paraná Thiago Paraná vai tentar entrar diagonal No chute Para fora Entrou bem diagonal Da direita para o meio ali Só não pegou bem na hora do chute Aguinaldo É o Escorou ali o Nonato Para o Thiago Paraná Ele partiu Bateu bem Mas a bola passa Segue 0 a 0 E o senhor Peralta Aposta de bola com a DVP Vem o Peralta Encarou a marcação Já está no campo de ataque Perdeu a bola para o Thiago Paraná Thiago Paraná até correu nela Mas deixou a bola para o Ricardinho Ricardinho Inverteu bem Boa inversão por cima da defesa Encontrou o Nonato aqui pela banda direita Teve um bom domínio Tentou entrar pela linha de fundo Tocou por baixo Encontrou o Ricardinho Ricardinho dominou antes dela bater na banda Trouxe da esquerda para o meio Entrou em diagonal no chute A bola bate no Peralta Segue vivo ali na defesa da DVP Tira para frente o Peralta A bola segue na disputa Com o Thiago Paraná Deixou a bola para o Ricardinho Banda esquerda de ataque Tentou entrar com tudo Aguinaldo foi interceptado pelo Alex Júnior Volta a bola lá no Thiago Paraná Está sozinho em Agafuque Está todo mundo na defesa aqui da DVP Aguinaldo É pressão total da equipe da Agafuque Nesse começo de jogo Agora Nonato com a bola Saiu com bola e tudo É arremesso de meta E quanto jogado aí Aguinaldo? Por jogar 16 minutos e 46 Este é o primeiro tempo Segue 0 a 0 Quem vencer essa partida Enfrenta a Ureste Que logo pela manhã Bateu a equipe da UBC por 3 a 0 Tira de lá o Peralta Encontrou o Brian O Peralta que tem jogado mais recuado aqui Jamiro É a marcação do Peralta Vai ser individual em cima do Ricardo Pode ser que eu esteja errado Mas a orientação da comissão técnica Da equipe da DVP É para que ele Faça a marcação individual Em cima do Ricardinho Nonato Agafuque com a posse de bola Ninguém aqui para interceptar A saída de bola da Agafuque Nonato Já foi para o campo de ataque Inverteu a jogada Buscou o Ricardinho Ricardinho não conseguiu domínio A bola bateu na banda E sobrou com o Alex Júnior É a DVP com a posse de bola É o Alex Júnior Vem na condução Está sozinho Agora que o Ricardinho Vai dar o combate Vai tentar pegar a bola Na defesa da DVP Se atrapalhou toda a defesa ali Peralta consegue interceptar O que seria ali Um contra-ataque do Ricardinho Ricardinho Recupera a posse de bola Vem Agafuque Deu uma pisada Chutou Boa defesa do Matheus É boa jogada do Ricardinho Ali pela direita Ele abriu para o chute Mas o Matheus Bem posicionado Segue a DVP Zero Agafuque Também zero Agora é a DVP Com a posse de bola Aqui no meio da quadra Com o Brian Número 10 Brian Encarou a marcação Do Ricardinho Levou a bola Da banda esquerda Para a direita Tentou fazer agora A inversão Foi interceptado Mas ganha um tiro de canto A equipe da DVP A DVP partiu ali pela direita Com o Brian A bola acaba saindo Tiro de canto Zero a zero Quem vencer este jogo Enfrenta a Uresse Na semifinal Futebol de 5 Série A É com a equipe Camisa 10 E o tempo de jogo Aguinaldo? Por jogar neste primeiro tempo 15 minutos e 12 segundos E o placar? O placar segue teimoso Agafuque zero A DVP também zero Vem a DVP no ataque A DVP no ataque Com o Peralta Banda esquerda Tentou passar pelo Nonato Não conseguiu Nonato tenta recuperar Aposta de bola ali Para Agafuque Segue na disputa Pelo meio da quadra Ao Peralta 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 Pega a bola de volta Foi pelo meio Deu um totózinho Por baixo da bola A bola foi interceptada Pelo Ricardinho E o Ricardinho Só tem dois defensores Entre ele e o goleiro Vai dar aquela balançada Levou lá para a banda esquerda Tentou entrar em diagonal Foi interceptado Pelo Alex Júnior A bola sobra Sai com os pés Ali o goleiro Matheus Já buscou o Brian Foi interceptado Pelo Thiago Paraná Vai entrar da esquerda Para o meio No chute Para fora Thiago Paraná Veio muito bem Ali pelo meio Veio trazendo a bola Abriu para o chute Pegou forte Mas sem direção A bola passou A esquerda Do goleiro Matheus Segue zero a zero Peralta Pegou a bola Lançou defesa Tentou lançar o Brian Foi interceptado Pelo Thiago Paraná Já está no ataque Agafuque com ele O Camisa 9 O Thiago Paraná Entrou em diagonal Bateu Para fora Mais uma boa chegada Da Agafuque ali Hein Aguinaldo O Thiago Paraná Fazendo muito bem O parabris ali pelo meio Recuperou a bola A bola de novo Partiu para cima Pela esquerda Mais uma vez Não pegou legal na bola Segue Agafuque zero ADVP também zero É ADVP com a posse de bola O Brian Tem a marcação do Nonato Em cima dele Chutou de longe A bola bateu no Thiago Paraná E vem sobrando aqui No ataque Interceptado ali Pelo Alex Júnior Vem para cima Marcação do Nonato Nonato Deixou a bola Com o Brian Era o Alex Júnior Deu a bola para o Brian Brian Trouxe lá da direita Para o meio Voltou para a direita Chutou de longe É Foi fora ali É Chegou com muito perigo ADVP com o Brian Por ali Ele bateu cruzado Eu esperei a definição Da arbitragem ali Que pareceu que pegou no goleiro Mas não pegou não A bola acabou saindo Vem Agafuque Para o ataque Com o Nonato Nonato Já passou por dois Não passou pelo Peralta Peralta No momento em que o Sérgio Está pegando algum flagra ali Para depois usar É Agora tem companheiro aqui Na mão do Sérgio Benevides É A situação complicou Alguém vai ter que pagar Aquela gela O Sérgio Chapa Agora é detetive? Ele é detetive E é tiro de canto A favor da ADVP E tempo do árbitro Lá Aguinaldo É Tem tiro de canto Lá pelo lado esquerdo É O que está amarrando A chuteira A equipe da Gafuque Começa Sufocando A equipe da ADVP Peralta Peralta Bateu no pé de apoio Está viva no ataque da Gafuque Tira Tira José Nildo A bola Agora sim tira de qualquer maneira Alex Júnior É a Gafuque tentando o ataque por ali O Ricardo está sendo muito bem marcado Mas está sobrando bem as bolas ali para o Thiago Paraná Dessa vez não levou perigo Segue 0 a 0 Vem Agora a Gafuque para o ataque Com ele O Thiago Paraná Fez a inversão Buscou o Nonato A bola vai escapar Mas bate lá na defesa Bateu no Peralta Ganhou um escanteio lá a Gafuque É Bateu ali no Davi Peralta A bola acaba saindo Tiro de canto aqui pelo lado direito Vem a Gafuque no ataque Já está se aproximando por ali Ricardinho Vai chegar para ajudar por ali O Thiago Paraná Em cima do lance lá Professora Ellen Autoriza No chute Ricardinho Que defesa ali Aguinaldo É O Ricardinho bateu forte A queima a roupa O goleiro Matheus Defendeu Não soltou mais E já põe a DVP para jogar Encaixou a bola rapaz Uma pancada Vindo da diagonal E o Brian Que pegou ali A bola Não conseguiu tocar para ninguém A bola sobra com o Agafuque Com ele O Thiago Paraná Veio da esquerda Mandou rasteira Procurou o Nonato No meio do caminho Passou pelo Kuk Agora encarou a marcação Do Thiago Paraná Chutou de longe Chutou por cima do gol É arremesso de metro Para a Agafuque No momento que Léo Martins Está sendo marcado Por Juan Pablo Aqui na arquibancada A minha frente Coloca loterias caixa É o Brian É o Brian Tem a marcação do Kuk Em cima dele Kuk Padilha Seu primeiro jogo Na Série A E ele não estava no Brasil É certo Jamiro? Não Ele estava em Tóquio De Tóquio saiu Uma rápida escala Em Buenos Aires Desembarcou em São Paulo Para fazer o reforço Na Série A 2018 Informar que ele não estava aqui Mas ele estava relacionado Por isso Joga né Vem o Thiago Paraná Com a posse de bola Vem pelo meio Aí entrou no chute Para fora É mais uma vez O Thiago Paraná Chegando com muito perigo Ali o Série pelo meio Dessa vez Chutou forte A bola passou triscando A trave direita do Matheus As três melhores oportunidades de gol Da Agafu Que nesse primeiro tempo Foram construídos Pelo Camisa 9 Thiago Paraná É Não sei não hein Calibrar o pé um pouquinho Mas acerta Arremesso de meta cobrado Ricardinho Passou por dois defensores A bola bate Lá no Josenildo Segue vivo ali Na defesa da DVP Peralta Peralta sofreu uma falta forte Agora ali do Nonato Aguinaldo O Peralta recuperou a jogada O Nonato chegou no seu costado Acabou empurrando É falta ali na defesa Para a equipe da DVP Registrar que essa foi a primeira falta em Jamiro Mais da metade do primeiro tempo transcorrido Primeira falta coletiva Um jogo muito bom Onde a equipe da Agafu Que toma as ações da partida E tem no seu principal jogador Até o momento O Thiago Paraná Pois o Ricardinho está muito bem marcado E vamos ter tempo técnico aí, Jamiro ADC Web Rádio A melhor da internet Rádio 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 Apa TV É gostoso Ouvir Rádio Clube CFA A rádio exclusiva do esporte Ouça a melhor Os três arremates Passando próximo ao gol É o Thiago que vem tentando Serve como elemento surpresa E volta com os senhores Ele O cara O Wilson Lima O narrador Camisa 10 Que beleza É Mas o jogo ainda não vai reiniciar Porque estão refazendo ali a bandagem do Ricardinho Correto, Aguinaldo? É, perfeitamente Refazendo a bandagem do Ricardinho por ali Esse jogo que está sendo bastante movimentado E o pessoal lá da família Tolfo Está escutando com força lá no Rio Grande do Sul E o Sinho Toda a família Tolfo nos acompanhando nesse momento Guina Diga lá Vou registrar rapidinho aqui o Rodrigo Que é jogador do SMAC O Bruno lá de Campos Enfim, toda a galera O Erimar está com a galerinha lá no Pesquipag Reiniciou Faltando oito minutos e cinquenta e cinco segundos Para o final do primeiro tempo Registrar também o abraço ao meu amigo Jampa João Paulo, goleirão Vem a Gafuque no ataque Tentou entrar para dentro da defesa adversária Ali era o Ricardinho Perdeu a bola para o Brian A DVP agora vem no ataque com ele Brian Agora o Peralta deu uma descida Ele inverteu Tentou achar o Peralta O Thiago Paraná correu nela Depois segurou Agora correu de novo Alex Júnior consegue tirar para a DVP E é ele que vem para o ataque agora Ele pisou na bola e se jogou ali, Aguinaldo É, se jogou Não houve nada No lance anterior O Thiago desistiu da jogada Se ele vai Ele poderia ter partido com muito perigo por ataque É, ele segurou E deu tempo do adversário chegar para dar aquele combate Vem o Ricardinho Da esquerda para o meio Tentou dar aquela pisada na bola A bola escapou É só arremesso de meta É o jogo nesse momento que perde em movimentação A Gafuque tentando Mas a marcação da DVP muito segura neste primeiro tempo Vem o Peralta Levando pela banda direita Foi tocado por baixo Arbitragem mandou seguir Mas teve um Totó ali, Aguinaldo É, chegada do Thiago Paraná Por cima do Peralta O juiz não entendeu o que foi falta Segue a Gafuque no ataque com o Ricardinho Ricardinho Tentou entrar em diagonal Também sofreu o Totó ABC Web Rádio A melhor da internet A equipe da DVP vem exportando muito bem nesse primeiro tempo defensivamente Fazendo o cinturão defensivo O Júnior faz ali o primeiro combate Pra sobrar lá atrás o Josenildo E tem feito uma boa partida Vamos ver até quando vai aguentar a pressão Lembrando aos ouvintes Que o meu celular tá até travado de tanto WhatsApp Mas todos que estão mandando mensagem estão concorrendo ao sorteio Na medida do possível a gente vai registrando a audiência Segue 0x0 O Wilson Lima Show! O Wilson Lima O narrador Camisa 10 Mandar um abraço pro Paulo Henrique lá do Piauí Ao Irimar Lá de Araucária No Paraná E a gente já vai registrando os outros aí Viu? Autoriza o árbitro Arremesso de meta cobrado pelo goleiro Matheus Buscou o Brian lá pela banda direita de ataque Tem a marcação do Kouk em cima dele Tentou fazer ali um arco Saiu com bola e tudo Já cobrado pelo Luan Luan buscou o Ricardinho Lá pela banda esquerda Ricardinho Deu aquela balançada Jogou na banda direita com o Nonato Nonato deixou a bola bater na banda pra depois vir em cima dela A bola vai saindo, saindo Interceptada pelo Alex Júnior Tirou pra frente de qualquer maneira Ela sai do lado de cá E vai pro lado de lá Arremesso Agafuque de meta É arremesso de meta pra Agafuque Vem tentando como pode Agafuque vir pro ataque Mas a DVP bem postada Segue 0x0 0x0 Faltando 6 minutos e 45 segundos E tem falta a favor da Agafuque Falta do Brian É, falta do Brian por ali Em cima do Thiago Paraná É uma falta distante É a primeira falta coletiva da equipe da DVP Aliás, eu sim Um jogo de poucas faltas nesse primeiro tempo Pouquíssimas faltas Muitos toques bonitos É, isso aqui é o jogo que o ouvinte O torcedor quer acompanhar Falta lá na área central da quadra Já cobrado Vem o Ricardinho Deu aquela balançada Tocou com o Nonato Recebeu sozinho Deu a balançada pra abrir a defesa Trouxe pelo meio Chutou de direita Defendeu o Matheus Boa defesa É, bateu bem por ali Mas o Matheus tava atento Não deu rebote Tenta colocar a DVP no ataque E a DVP vem no ataque ali com o Brian Foi interceptado pelo Nonato Recupera a posse de bola pra Agafuque Vem o Nonato Vem com a bola Encarou a marcação do Alex Saiu na frente do gol Defendeu A bola bateu no recessório E vem pra dentro do gol 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 contra Aguinaldo É, o Nonato partiu pelo meio ali O Sinho bateu forte O Matheus mais uma vez Ia fazendo uma grande defesa Fez uma grande defesa Só que ele rebateu A bola bateu no Davi Peralta E entrou Agora no placar Agafuque tem um A DVP zero Muda Agafuque muda Saindo o Ricardinho Vindo pro jogo Maurício Dumbo Número sete Primeiro gol contra da competição Foi uma defesaça do Matheus ali Só que a bola bateu nas costas Do Peralta E voltou pra dentro do gol E é o Peralta Vem no ataque Vem encarando a marcação Vai levando pra linha de fundo Sofreu a falta É o Peralta ia partindo Por ali pelo lado direito Na primeira jogada do Maurício É falta Falta ali pelo lado esquerdo Falta bem próximo A área penal ali Aguinaldo Bem próximo A área penal O goleirão da Gafuque Luan vai colocando Os quatro jogadores ali Pra proteger O seu canto direito E o senhor Peralta E Brian Na bola É ali é uma jogada Que o atacante Tem que dar uma balançada Ali porque tá todo mundo Na frente E é difícil conseguir ali Chutar direto Não dá né Aguinaldo Ah não tem como Tem que fazer o arco Ou tentar ludibriar Puxando pra esquerda Quatro defensores Protegendo o poste Direito do goleiro Luan no chute A bola explode No Koki Padilha Sobra aqui Sobra na defesa Da DVP Com ele Alex Júnior Já deixou com o Peralta Peralta Fez a condução pra frente Pela banda esquerda De ataque Encarou a marcação Do Nonato Quem recupera A posse de bola Pra Gafuque É o Maurício Dumbo Já vem pro ataque Encarou a marcação Do Alex Júnior Alex por baixo Conseguiu interceptar A jogada Ainda a posse de bola Com o Agafuque Maurício Tentou fazer a inversão No meio do caminho E o Brian Brian vem pegar a bola Aqui no ataque A bola vai saindo É arremesso de meta Arremesso de meta Pra Gafuque Vinha tentando a DVP Por ali Agora o placar ali É adverso A Gafuque Tem um A DVP zero Faltando cinco minutos Pra acabar o primeiro tempo Olha o Thiago Paraná Vem entrando da esquerda Pro meio Trouxe no pé direito Falta Falta forte ali Do José Nilda Em cima do Thiago Paraná É o Thiago Paraná Vinha chegando Com muito perigo O José Nilda Veio Paralisou a jogada Falta marcada Faltando quatro minutos E cinquenta e três segundos Foi falta de voe É uma falta que pode levar perigo Bem próxima a área Por ali E o tempo de jogo Aguinaldo Faltando quatro e cinquenta e três E no placar Placar aberto A Gafuque Um gol contra Do Davi Peralta A DVP zero Tá complicado Pra equipe de Petrolina Aí Jamira É porque a equipe da Gafuque Tem um bom volume de jogo E um lance de infelicidade Do Davi Peralta E do goleiro Matheus Que tinha feito uma defesa Muito bonita Uma defesaça No chute do Raimundo Nonato E acabou tomando gol contra Mas a equipe da Gafuque É merecedora do placar Um a zero É superior na partida O Thiago Paraná Já tinha arrematado três vezes E agora tem uma grande chance De ampliar o placar Os quatro atletas de linha Protegendo o pós-direito Do goleiro Chutou Defendeu Matheus Que defesaça Que chute bonito É Jamirão Quase Quase Que Sacramenta E mais um gol A equipe da Gafuque É o goleiro Matheus Salvou a equipe de Petrolina E ele tomar o segundo gol Segue um a zero Vem a DVP no ataque Com o Brian Levou a bola pra banda esquerda Ainda pelo meio da quadra Tentou fazer o giro Perdeu a bola pro Nonato Nonato Vem numa boa condução Vai levar a bola por dentro No chute de direita Pegou muito mal na bola Mas a Gafuque ainda segue no ataque É o Nonato mesmo Chutou A bola Desvia Na zaga E sai Aguinaldo É quase Quase A DVP Toma um gol Com a bola desviando Ia matando O goleiro Matheus Mas foi pra fora Tem tiro de canto A Gafuque Pelo lado direito Já está por ali O Nonato E o Thiago Paraná E vem o Thiago Paraná Fazendo o arco longo Deu aquela pisada Entrou por dentro Da defesa Outro chute Outro desvio Outro escanteio É mais uma vez O Thiago Paraná Tentando puxar a jogada Pra esquerda Puxou pro meio A bola bate na defesa Segue a Gafuque Um a zero E o tempo de jogo Aguinaldo Agora faltando Quarenta segundos Por jogar Quatro minutos Por jogar Faltando agora Trinta e cinquenta Três minutos e cinquenta Tá difícil Aguinaldo Teve falta lá Vamos ver o que a arbitragem vai A bola presa Último jogo do dia É assim mesmo Todo mundo cansado Tem esse desconto Segue Um a zero É agora eu levei Um trible Do cronômetro Aqui no CT Olha Vai reiniciar Com bola ao chão Antes o saulão Tá dando aquela gera Na banda Pelo lado de lá E Léo Martins Sofrendo marcação De Juan Pablo Por aqui Marcação cerrada Né Bobo sou eu Né Autoriza o árbitro Arremesso de meta Já cobrado Brian É a DVP No ataque Vem fazendo aquela inversão Deu uma pisada Pra abrir a defesa O Peralta Saiu da onde o Brian Tinha mandado a bola Sobra com o Maurício Dumbo Encarou a marcação do Alex Interceptado Pelo Peralta Arremesso de meta Éter tava jogada Por ali pela direita O Maurício Dumbo Foi interceptado Pelo Peralta Tiro de canto A ser cobrado Não, na verdade É reposição Para o goleirão Matheus Peralta Pegou a bola Na defesa Saiu da marcação Do Nonato Tá aqui no ataque Agora a DVP Com ele O Peralta A bola escapou É só Arremesso de meta Lá pro Agafuque E o tempo de jogo Aguinaldo Agora faltando Trinta Dois minutos E cinquenta e sete segundos Quase levei um tríplice de jogo É Agafuque no ataque Com ele Maurício Dumbo Inverteu a jogada Buscou pelo lado de lá O Nonato Mandou muito Muito aberto Não deu tempo De ele chegar Arremesso de meta A DVP Já vai repor a bola Ali o goleirão Matheus Na defesa Com o Davi Peralta É Sempre saindo ali Na defesa Com o Peralta E o Peralta Tem uma boa condução Agora vem Quem vem Dar a marcação Em cima dele É o Nonato Levou a bola Para a banda direita É o Peralta A DVP no ataque Nonato Não dá espaço Intercepta O contra-ataque ali Vem Agafuque Pegou a bola Vai sair na frente Do goleiro Chutou Gol Nonato No erro de saída Do Peralta O camisa Número 11 Pegou a bola Marcou um golaço Jamiro E que golaço Do Nonato Aqui no CT Paralímpico Ele partiu pelo meio Fuzilou A bola Foi dormir lá Onde a coruja Dormia No ângulo Direito Do Matheus Agora Agafuque Tem dois A DVP Zero Quinto gol Do Nonato No campeonato Tem uma falta Para a DVP É Empata em gols Com o João Batista Aí Jamiro E o sim O João Batista Tem cinco gols Também Seis Seis Então tá certo Então tá certo É isso aí O João Batista Ainda isolado Como artilheiro É porque ele fez Dois gols Hoje Dois gols Hoje Teremos Agafuque Passando Teremos um encontro Bastante interessante Amanhã Agora eu sinto Tem uma falta Para a DVP Lá pelo lado Direito É uma falta Ali Mais ou menos Onde ficaria O banco Não tá Tão longe Não Aguinaldo É Pode levar Perigo Tem Davi Peralta E Brian por ali E é o Peralta Deu aquela pisada Trouxe a bola Mais pro meio Fez a inversão Chutou de canhota Não pegou bem A bola Sai Arremesso de meta Ele chamou Para dançar A defesa Ali da Gafuque Armou para o chute Mas não pegou Legal na bola Segue Dois a zero Para os gaúchos Vem na bola O Thiago Paraná Vem conduzindo Foi interceptado Pelo Alex Júnior Na bola Bem tirado A bola Ali pra frente Copa Loterias Caixa de futebol De cinco Série A É com a equipe Camisa dez E o tempo de jogo Aguinaldo Por jogar Um minuto e trinta e cinco Neste primeiro tempo E o placar Placar aberto O Agafuque tem dois A DVP zero Agafuque no ataque com ele Nonato Voltou a bola pra defesa Buscou o Kuk 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 Geral da clube CFA O João Moreira A clube CFA Vai mudar de nome Brevemente vai se chamar Cidade Alta FM O senhor João Moreira Que é O olhador também Olha Agafuque no ataque Tiago Paraná Tiago Paraná Tem a marcação do Brian Em cima dele Rapaz Que marcação forte ali Tiago Paraná Foi inteligente Voltou pela banda Encontrou o Maurício Maurício Vem fazendo aquele arco Bateu de direita Defendeu O Matheus Mais uma boa defesa Mas a Agafuque ainda segue no ataque É o Nonato Inverteu a bola Buscou o Maurício Foi interceptado pelo Peralta Peralta Recupera a poste de bola pra DVP Vem pro ataque Leva pela banda direita Caiu Já levanta Disputa a bola com toda a defesa ali da Agafuque Ganha o tiro de canto Tiro de canto para a DVP Lá pelo lado direito A DVP tentando descontar o marcador ainda nesse primeiro tempo Agafuque 2 a 0 E pra jogo ainda Quanto tempo? Agora faltando 2 minutos Não estou conseguindo ver daqui 29 segundos pro final da partida Caiu O arbitragem mandou levantar É o que eu falei Totózinho não tá dando Nonato vem no contra-ataque Chutou pra fora É, tentou o chute de longe Por ali o Nonato Partindo pelo lado esquerdo Não pegou legal na bola Vem a DVP pro ataque Faltando 13 segundos Foi interceptado pelo Maurício Maurício levou a bola lá pro meio Agora já leva lá pra banda esquerda Entrou de volta pelo meio Vai sair na cara do gol na hora do chute A bola escapou Arremesso de meta para a DVP Vai finalizar Encerrado o primeiro tempo de jogo Agafuque 2 Gol contra a de Peralta E um gol do atleta Nonato A DVP 0 Segue no comando do intervalo Jamiro Jamiro Oliveira O Caminhoneiro do Amor O Caminhoneiro do Amor O Caminhoneiro do Amor O Caminhoneiro do Amor Eu conheço cada pano desse chão Opa, tô aqui hein É, carregando sempre amor Pelo que faço aqui nos microfonões Potentes da equipe Camisa 10 Wilcinho Você tem uns abraços aí Antes de começar a partida Vamos registrar a audiência do povão Defender o papá É rapaz Só rapidinho Oi, vai lá O atleta da passe ali O Romero O famoso Memé Tá nas arquibancadas aqui Curtindo pela FM Aqui 95.5 Aqui dentro do ginásio É, vou mandar um abraço pra Isabel Ela que é a esposa do Rafael Martins Tá acompanhando a gente O Rodrigo lá em Goiânia Gilmar Gilmarzão lá do Distrito Federal E o Adriel lá no Mato Grosso É, não é que eu não tava assuntando a conversa de vocês não O celular tava longe de mim Tá todos abraços mandados aí Lembrando que Todos esses nomes vão pro sorteio Todos que estão participando aqui A gente vai fazer um apanhado geral Depois vai todo mundo pro sorteio Pra gente sortear Vamos lá, volta com os senhores Ele O Wilson Lima O narrador Camisa 10 Que beleza O Wilson Opa Ouvindo a gente também O André Rolim O Deck Deck Lá em Curitiba Um abraço Ao André Rolim E a toda a galera O Rogério O goleiro do maestro Também curtindo O somzão Da equipe Camisa 10 Aproveitar rapidinho aqui O Wilson Lima O narrador Camisa 10 E teve mudança lá O Ricardinho voltou Saiu o Nonato É exatamente O Nonato Saindo Depois de fazer o gol No primeiro tempo Volta o Ricardinho Para a partida Segue ali O Kuk Na defesa Maurício Ricardo E Thiago Paraná E a DVP Quem vai dar o pontapé De reinício De partida O momento é que o James Costa Vai se posicionando lá Para autorizar A DVP Agora a esquerda Da cabine de transmissão O Wilson Lima O narrador Camisa 10 Que beleza A DVP no ataque Com ele Peralta Tentou partir Para o ataque Foi interceptado Pelo Thiago Paraná A bola sobra Com o Ricardinho Aqui no ataque Pela banda esquerda Vai tentar fazer a inversão Deu uma segurada Inverteu Buscou o Thiago Paraná Lá pela banda direita Thiago Paraná Dominou bem Fez a inversão De novo com o Ricardinho A bola escapa Bate aqui na banda esquerda Mas o Ricardinho Consegue o domínio Só que agora Tem a marcação Do Peralta Em cima dele Voltou a bola Para trás Tentou jogar com o Kuk A bola sai Tiro de canto Aguinaldo É o Ricardinho Tentou jogar atrás com o Kuk Que ele não conseguiu O domínio da bola É o primeiro tiro de canto Para a DVP Ali pelo lado direito Comecinho de segundo tempo Agafuque 2 A DVP 0 Wilson Saiu o Maurício Saiu o Nonato Ah saiu o Nonato Ok Vem a DVP Peralta fez um bom giro Em cima da defesa Tinha passado já Por dois defensores Mas não passou pelo Ricardinho Mas não passou pelo Ricardinho E a bola sai Arremesso de meta A favor da equipe gaúcha Arremesso de meta Já cobrado É o Thiago Paraná Jogou a bola Buscou o Ricardinho Ricardinho Tem a marcação forte Do Peralta em cima dele Levou para a banda esquerda Tentou fazer um toque Devolveu para trás Com o Maurício Dumbo Maurício dominou bem Ninguém chegou nele Ele inverteu a jogada Buscou o Thiago Paraná Lá pela banda direita Thiago tentou entrar Por dentro da defesa Volta todos ali Da equipe da DVP E agora é o Brian Vem dando combate Já passou o Brian Passou pelo Alex Não conseguiu passar ali Pelo Josenildo No chute A bola sai Arremesso de meta Aguinaldo É a bola que parecia Dominada ali na defesa O Thiago conseguiu Recuperar Show um chute por ali Mas ela passou A esquerda Segue a Gafuc 2 a 0 Para a alegria Da família Tolfo Olha o Brian Saiu na frente do gol Defendeu Luan É rapaz Mas ele é pouco exigido Mas quando chega Ele dá conta do recado Ali o goleiro da Gafuc É chegava o Brian por ali Chegou perigosamente Bateu cruzado Luan Foi buscar Justificando a sua condição De goleiro Da seleção brasileira Escanteio pela direita de ataque Já cobrada Vem o Peralta Peralta Deu aquela pisada Chutou de longe A bola passa por todo mundo É só arremesso de meta É a DVP partindo pro ataque Nesse início de segundo tempo Precisa buscar o marcador Tá 2 a 0 Para a equipe da Gafuc Ricardinho Vem com a posse de bola Já saiu de dois defensores Tentou entrar da direita pro meio Deu aquela outra pisada Chutou lá de longe Passou muito perto do gol Essa bola, Aguinaldo Que bola do Ricardinho Ali pela direita Buscou o ângulo direito Do goleiro Matheus A bola acabou saindo Faltando 17 e 26 Pro encerramento dessa partida Já cobrou lá o Matheus Buscou o Brian Lá pela banda esquerda Não conseguiu dominar A bola sobra na disputa Quem pegou foi o Maurício Dumbo Foi falta de ataque da DVP Falta cometida pela equipe da DVP Primeira falta coletiva Nesse segundo tempo Falta do Brian por ali O Malemolete Tá ouvindo a gente Agora que ele conseguiu Secar definitivamente as lágrimas E o Álvaro Tá mandando um abraço Pro Lucas da Passa E pra Ariane É o Álvaro lá em Goiânia Vem o Ricardinho Encarou a marcação do Brian A bola tá pelo meio ainda É a Gafuck Com a aposta de bola Agora no ataque Com o Thiago Paraná Pela banda esquerda Foi interceptado ali pelo Peralta Mas o Peralta jogou a bola Contra a sua linha de fundo ali Aguinaldo É tiro de canto Pra Gafuck ali pelo lado esquerdo Já está por ali o Thiago Paraná Se aproximando também Ricardinho Número 10 Canto a favor da equipe Gaúcha O Ricardinho tentou entrar por dentro ali Pela linha de fundo Rapaz Surpreendeu todo mundo Mas na hora de jogar a bola Thiago Paraná Não estava por lá Tira pra frente Alex Júnior E o tempo de jogo Aguinaldo Faltando 16 minutos e 40 segundos Pro encerramento Estamos no segundo tempo E o placar? Placar aberto Placar construído no primeiro tempo A Gafuck tem dois ADVP zero Última quarta final do dia Já temos uma semifinal definida Entre as equipes da Apadeve e Sedemac Segura o Thiago Paraná Vai sair na cara do gol Foi interceptado pelo José Nildo A bola ainda está viva Ali a defesa vai tentar tirar Saiu com o bolo e tudo José Nildo Conclui Uma semifinal definida Entre Sedemac e Apadeve Vencedor daqui Pega a Uressi Que está de camarote Esperando pra fazer a outra semifinal Tempo do árbitro ali O Thiago Paraná está caído ali O Aguinaldo Thiago caído Arbitragem chegando Pra verificar a situação dele Agora vai ter tiro de canto Lá pelo lado esquerdo A equipe da Gafuck Mas já vai se levantando por ali O Thiago Tudo bem com ele Segue o baile Trevisol vem pro aquecimento O Wilson Lima O narrador Camisa 10 Que beleza Olha o Ricardinho Entrou em diagonal Na hora do chute Errou a bola A bola sobra com o Alex Júnior A DVP com a posse de bola Tem dificuldade pra concluir a jogada Toda vez ali A equipe de Petrolina Bastante dificuldade pra sair A Gafuck faz uma marcação alta Vai pra cima pra tentar fazer o terceiro gol E matar o jogo Carimbar sua classificação definitivamente E o Thiago Paraná tentou entrar por dentro da defesa ali Chutou Pegou mascado Boa defesa do Matheus Já repôs a bola com o Peralta Peralta vem no ataque Vai sair na cara do Luan Tira por baixo o Maurício Dumbo Olha essa jogada O Peralta ia sair na cara do goleiro O Silvio Dumbo não estica essa perna aí Aguinaldo É o Maurício Dumbo chegou firme Limpo na bola Retirou a jogada Tentou colocar a Gafuck no ataque Mas a DVP recupera o senhor Pegou falta do chamador Da equipe da DVP ali Falou quando a bola estava fora do terço Que é permitido o chamador falar Falta do Luan Falta do Luan Essa não conta né Jamiro Não Falta indireta Me perdoe É o goleiro que fez a falta Tá Isso Falta indireto Ele falou fora do terço de atuação Só falta pessoal Segue 2x0 a Gafuck Autoriza o árbitro Vem o Peralta Peralta Deu aquela pisada Tentou abrir a defesa Não caiu na dele A defesa ali da Gafuck A bola já sobra aqui no ataque Com o Thiago Paraná Vem correndo igual um torpedo Pela a linha de fundo Ele entrou Saiu na frente do goleiro Não conseguiu dar o chute Pra dentro do gol A bola sobra com o Ricardinho Ricardinho já tá lá na banda direita Tá no ataque A marcação do Alex em cima dele Todo em cima ali o menino Já saiu dele o Ricardinho Deu aquela balançada Encarou a marcação do Brian Por baixo o Brian Vem de perna esquerda Tenta tirar Agora ele vem conduzindo a bola Já saiu da marcação do Ricardinho Mas sofreu a falta Falta do Ricardinho Falta do Ricardinho Ali na quadra de defesa Da ADVP É a primeira falta coletiva Da equipe da Gafuck Nesse segundo tempo E tem falta Substituição ali Vai mexer a equipe da Gafuck Saindo o Thiago Paraná Vindo pro jogo André Trevisol Número 8 E aí Jamira? É vai mudar um pouquinho Porque o Thiago Ele tem uma transição mais rápida O Trevisol Não tem a mesma velocidade Que o Thiago tem Mas ele é mais firme Na marcação Ele tem uma característica Mais de marcador Mas também sabe sair com qualidade E a ADVP com a posse de bola Peralta Agora veio pro ataque Encarou a marcação do Ricardinho Levou a bola lá pra banda esquerda De ataque É o Peralta Tá sozinho Fez uma inversão Pegou muito mal Jogou a bola aqui pra defesa Quem pegou a bola Foi o Ricardinho A Gafuck no ataque Pegou um passe errado lá do Peralta Entrou por dentro ali A arbitragem Entendeu que não foi nada É a bola sobra ali na mão Do Matheus Que já repõe É o Ricardo acabou caindo por ali Mas a arbitragem mandou seguir o jogo A ADVP no ataque E o Brian vinha pelo ataque ali na banda direita Foi chutar A bola foi ali interceptada pela defesa E ele pega o rebote Deixou a bola na linha de fundo Quem pegou foi o Dumbo O Maurício Dumbo jogou pra frente E encontrou o Ricardinho aqui pela banda esquerda Ricardinho Deu aquela balançada Tem três defensores entre ele e o goleiro Estão jogando em linha É perigoso Chutou de longe Defendeu o Matheus E já repõe Buscou o Brian de goleiro pra goleiro Aguinaldo A nossa esquerda aqui Bem próximo a banda ali Acompanhando a partida Pedro Beber Presidente da Gafuc Junto dele ali O Ender Coimbra Ruendo as unhas Meu caro Wilson Limar É O Ender Coimbra Agora segue A Gafuc no ataque Trevisol Tira pra frente de qualquer maneira A bola que ia voltando lá pra sua defesa Quem vem na disputa aqui é o Maurício Dumbo Tomou do Peralta Vai sair na cara do gol Chutou É só arremesso de meta Já cobrado lá pelo goleiro Matheus Buscou o Brian lá no ataque Pegou na banda esquerda Deu aquela pisada Vai tentar passar o Trevisol Entrou pela linha de fundo A bola vai batendo em todo mundo ali Vamos ver quem vai sair Tiro de canto a favor da equipe de Petrolina Tiro de canto pra DVP lá pelo lado esquerdo Placar aberto Construído no primeiro tempo A Gafuc 2 Gol do Davi Peralta contra E o segundo gol do Nonato O Iocinho Opa Registrar rapidinho a audiência do Wanderson Lá em Guaratinguetá Curtindo a transmissão da equipe camisa 10 Bem ali né Pertinho de Aparecida O time do A Gafuc recupera a posse de bola Saiu mal Escanteio A DVP Ricardinho Vai sair na frente do goleiro Tomou um rapa por baixo ali dentro da área Arbitragem mandou seguir Arbitragem diz que tá tudo normal Tá certo A bola sobra no pé da DVP Alex Júnior Tentou mandar pela banda Mandou mal Foi interceptado pelo Trevisol Trevisol Número 10 da Gafuc ali Um tiro livre indireto Marcou falta do Ricardinho Na chegada por ali na disputa com o Alex Júnior Faltando 12 minutos e 12 Este é o segundo tempo A Gafuc 2 a 0 2 a 0 Tá ficando difícil a situação pra DVP Jamiro É A equipe da DVP agora não tem outra saída né Vai ter que sair pro jogo Só que corre um grande risco Porque o ataque da Gafuc é muito veloz E tem muita habilidade Pode aí de repente tomar o terceiro gol Peralta Vem na condução do ataque Pra equipe de Petrolina No chute A bola saiu mascada Pegou mal Melhor pro Maurício Dumbo Recupera Lá na defesa da Gafuc Tentou sair jogando Também não teve sorte na hora de conduzir a bola Sobra com o Brian A DVP no ataque Pela banda esquerda Brian tem a marcação do Trevisol em cima dele Forte marcação Ele cerca muito bem o adversário Ele tentou girar pela banda Não conseguiu Brian ainda com a posse de bola Brian Conseguiu trazer a bola pro meio Vem na condução Pisou na bola A bola sobra pelo meio Vem sendo disputada Rapaz O Trevisol caiu em cima do Brian E a bola sobra no pé do Ricardinho Ricardinho Fez a inversão Trouxe pro meio No chute A bola bate Nos defensores da DVP Vai sair pela linha de fundo Escanteio a favor da Gafuc É o Ricardinho tentava pela direita ali A defesa da DVP bem montada Com três jogadores Bateu na defesa Tem tiro de canto lá pelo lado direito E o tempo de jogo Aguinaldo Tempo de jogo faltando onze minutos e dezessete É o segundo tempo E o placar Placar aberto A Gafuc tem dois A DVP zero A Gafuc Vem na cobrança do escanteio Com ele Ricardinho Trouxe lá da direita Tá no chute A bola Carimbou o Alex Júnior E sai em tiro de canto Mais uma vez É Levou uma bola do Alex Júnior ali Que não é boa de levar não De jeito nenhum O Sinho Tiro de canto de novo Lá pelo lado direito Pra equipe do Rio Grande do Sul Essa certamente deixou a marca ali no peito Sim E o Sinho Sim Mais cedo Jogo da Morte A MC Um A passe zero Quem vem na condução é o Brian Foi interceptado pelo Trevisol Ainda no meio da quadra E agora a bola segue na disputa É o Trevisol e o Alex Júnior Os dois número oito da partida Rapaz Não tá dando nenhum tipo de pancadinha Arbitragem Tá deixando seguir Tá deixando seguir A bola tá lá dentro da área Da equipe da DVP Tira pra frente de qualquer maneira Os atletas tem que perceber isso aí Jamiro Que não é qualquer encontro que tão dando É Não quero comentar nada da arbitragem não Depois a gente fala sobre isso É Mas o critério tá sendo bem dado Jamiro Nem aqui nem lá Né Aguinaldo Critério bem aplicado Não marca faltas por qualquer encontrão É Isso é sempre importante né E é pros dois lados Segue dois a zero Agafuque o senhor E vem aí a DVP no ataque com ele O Peralta Peralta Sofre forte a marcação ali do Maurício Dumbo Recupera a posse de bola Maurício Dumbo Agora vem Agafuque no ataque Com ele o Maurício Encarou a marcação do Alex Júnior Perdeu a posse de bola A bola sobra fácil Pra defesa da DVP Com ele O Alex Júnior Encarou agora a marcação do Dumbo Dumbo por baixo Pé direito Interceptou A bola vai sobrar com o Ricardinho Aqui dentro do círculo central Consegue o Ricardinho fazer o bom domínio Encarou a marcação Veio da esquerda pro meio Vai tentar bater em diagonal Foi interceptada A bola sobra na mão do Matheus Matheus já faz um rápido lançamento Buscou o Brian Lá pela banda esquerda de ataque Precisa de um gol A todo custo A equipe da DVP Pra seguir com chance Nesse jogo Aguinaldo Precisa buscar o resultado Tem que fazer um gol logo Pra tentar buscar o empate Agora vem pro ataque Tem tiro de canto Lá pelo lado esquerdo A DVP O senhor E o tempo de jogo Aguinaldo Agora faltando nove minutos e vinte E o placar Placar aberto Construído no primeiro tempo Gol contra do Davi Peralta E um gol do Nonato Agafuque dois a zero Vem o Peralta Tentou entrar pela linha de fundo Caiu Já levantou Tava os três marcando ele Era o Kuk O Trevisan E mais o Maurício Dumbo Aí ficou difícil Teve que trazer a bola Aqui pro meio da quadra Pra tentar fazer ali Quem sabe um giro Jogou de volta Na banda esquerda Procurou lá o Brian Mas no meio do caminho Tinha o Maurício Dumbo A bola sobra contra o Trevisan Boa inversão Aqui com o Ricardinho Ricardinho dominou bem Entrou da esquerda Pro meio Vai dar aquela balançada Saiu de dois defensores Vai tentar o chute Falta Falta forte em cima Do Ricardinho Agora ali Aguinaldo É o Ricardinho Vinha brigando Contra dois defensores Da DVP O jogador Alex Júnior Chegou em cima dele O juiz marcou a falta É a segunda falta coletiva Da DVP Vai ter mexe-mexe O senhor É Saiu Maurício Dumbo E volta o Nonato Por muito pouco Não comete um pênalti Ali Viu Jamiro Correu muito Nonato né Correu muito Vai rodar Tempo técnico É mais é pra dar uma respirada E o Maurício Dá uma descansada Que ele correu bastante ABC Web Rádio A melhor da internet Rádio 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 A PADV É gostoso Ouvir Rádio Clube CFA A rádio Exclusiva Ouça a melhor Rádio Web SMAC O Wilson O Wilson Vamos rapidinho Registrar a audiência Aí Que o meu WhatsApp Travou Viu Registra aí O meu travou É tanta audiência Que tá travado Você também pode Registrar aí Seu Recado Seu abraço Através do 67 9 914 6948 Quanto a jogar Ainda nesse segundo tempo Aguinaldo 8 minutos e 45 É E tá difícil a vida Pra equipe de Petrolina Porque tá 2 a 0 Pra equipe da HFUC E tem uma falta Perigosa ali A equipe Gaúcha A seu favor É uma falta Pra HFUC Ali pelo lado esquerdo E o sim Pode levar perigo Porque é bem próximo A área É Ali se der uma puxada Pra direita E dar um E contar com a abertura Da barreira Pode ser fulminante Ricardinho e Nonato Na bola ali Hein Aguinaldo Ricardinho e Nonato Aparentemente O Nonato pisando na bola Pro Ricardinho conduzir Mas as vezes Eles driblam até O narrador E o repórter O senhor Por isso que eu não me manifesto Já coloco os dois Lá perto Quem sair A gente fala Vai autorizar a arbitragem Autoriza E é o Ricardinho Trouxe pra perna direita Bateu Gol Ricardinho Camisa número 10 Que pancada Aguinaldo É o Ricardinho Bateu forte na bola A bola resvalou No homem base da barreira Que era o Davi Peralta Foi morrer no canto direito Do goleiro Mateus Agora Agafuque Abrindo uma grande vantagem Agafuque 3 A TVP 0 Quarto gol Gol do Ricardinho Continua Quarto gol do Ricardinho Na competição E complicou E muito Complicou E muito Se com 2 a 0 Já tava difícil Agora ficou Praticamente impossível Luan Luan repõe a bola Em jogo Buscou Ricardinho Aqui pela banda esquerda De ataque Ricardinho Tem o bom domínio Vai gastar o tempo Agora a equipe gaúcha Vai usar da inteligência Inverteu a jogada Buscou o Nonato Lá pela banda direita Se conseguir fazer o arco Vai levar perigo É o que ele vem tentando fazer Vai buscar fazer o arco agora Entrou pelo meio No chute A bola foi desviada Lá pelo meio Lá ganhou um escanteio É o Nonato Abriu bem pro chute Tava longe Mas ele arriscou Pega bem na bola A bola desviou na defesa Tiro de canto Ali pelo lado esquerdo Agafuque 3 a 0 É Escanteio ali O Aguinaldo Pela esquerda E a bola Escapando ali Vai autorizar a arbitragem Tem o Trevisol ali E o Ricardinho Autoriza o árbitro Vem o Ricardinho Tentou entrar pela linha de fundo Jogou aquela bola rasteira Pra dentro da área Procurou o Nonato Nonato não conseguiu fazer o domínio Agora recupera Mas aqui pelo meio da quadra Tem a marcação do Alec Júnior Em cima dele Nonato Deu aquela jogadinha de costa Em cima do adversário Pra ganhar vantagem Deixou a bola com o Trevisol O Trevisol tentou partir Pela banda direita Não consegue A bola tá Tá na disputa ali Nonato Vem É a Gafuque no ataque No chute Na trave A bola bate na trave E sobra ali o Ricardinho Vem pegando a sobra Ricardinho Entrou pra dentro da defesa Chutou de direita A bola bate na defesa E sai Tiro de canto Aguinaldo É agora o bombardeio Da equipe da Gafuque A Gafuque 3 VVP Vai sair o goleiro Matheus Vai ter mexe e mexe na Gafuque Vai ter mexe e mexe na Gafuque Saindo o Ricardinho Camisa número 10 Voltando Vindo pra partida Pela primeira vez O Rafael com a 4 É o Rafael Martins O Iocinho Sim Com o gol do Ricardinho A Gafuque marcou O seu décimo primeiro Na competição Olha o Nonato Vai sair na cara do gol Deu aquela pisada Chutou A bola passa perto Bartô da Devibel Viu Jamiro Mandou um áudio Opa o Bartô É o vulgo cavalo Porque corre muito A DVP vem no ataque Falta Falta ali Bem assinalada Pelo James Foi empurrado o Peralta Ali na área central Da quadra Aguinaldo Estava por ali O Cuque Patilha Acabou empurrando o Peralta O juiz anotou a falta Falta distante A DVP vem pro ataque No momento em que solicita Até pro técnico O treinador da ADVP ADC Web Rádio A melhor da internet É gostoso ouvir Rádio Clube CFA A rádio exclusiva do esporte Ouça a melhor Acabou fazendo 2 a 0 Acabou fazendo 2 a 0 O Malan O Malan entrou Ele que deve Provavelmente é de Brasília O DDD 61 E mudou também o goleiro lá Entrou o Anderson Saiu o Matheus na DVP O Anderson no lugar do Matheus O Eudes é de Brasília Jameiro que conhece bem Cooke Padilha O defensor ali da Gafuque Daqui a pouco vai contar Pro ouvinte camisa 10 Como ele costuma chamar o Cooke Número 5 da Gafuque Nananina não Horário inapropriado Mandou um abraço pra Gisele Lá no Maranhão Segue o jogo É a DVP no ataque Saiu com o bole tudo ali O Brian Ele abriu muito E veio correndo Aguinaldo Não deu tempo de parar É não teve jeito Não conseguiu chutar Segue 3 a 0 A Gafuque Trevisão Que batida de 3 dedos Hein rapaz Tocou pro Nonato aqui De 3 dedos Deu certo Olha o Nonato Que domínio Foi pra cima do adversário Encarou a marcação É o Peralta Fazendo a marcação Em cima dele Peralta e o Alex Peralta Intentou por baixo ali Não conseguiu Alex Junior Consegue recuperar A aposta de bola Pra equipe da DVP Foi encarar a marcação E a bola passou Mas ele ficou Rapaz Essa batida ali Do Trevisão A gente costuma dizer Que ele gastou em euro Aguinaldo É foi bem Lá vem Cooke Padilha Olha o Cooke no chute Cooke Padilha Número 5 Um chute que até foi fraco Aguinaldo Pegou no contrapé O goleiro não teve jeito Goraço A primeira vez do argentino No ataque Ele veio conduzindo lentamente Foram deixando ele chegar Ele bateu Não com muita força Mas a bola foi rasteira No canto direito Do goleiro Anderson No contrapé Agora virou goleada Agafuque 4 ADVP 0 Décimo segundo Gol da equipe Da Agafuque Na competição Primeiro do Cooke Deixou chegar Ele fez 4 a 0 Vem ele de novo Jamiro Cooke Na frente do gol Na bola Foi interceptado Pelo Malan Segue a conclusão Passagem Carimbada Sem final Contra a equipe Da Uresse Da Agafuque Vai sair o Nonato E volta o Maurício Dumbo Ali É a substituição Na Agafuque Aí Jamiro O professor Rafael Estrada Tá rodando a equipe Não desgastar Placar garantido Jogo definido 4 a 0 Tá certo Tem que rodar Até pra poder Todo mundo jogar Tranquilo O Maurício Que já tinha corrido Bastante E o Nonato Vai descansar Pra a outra Semifinal Deixa eu mandar Um abraço Pras Mônicas Pra Moniquinha E Monicona Nos acompanhando Aí pela Web Rádio Segue aqui Agafuque No ataque O Wilson Lima O narrador Camisa 10 Que beleza Tá vendo aí Mônica O abraço seu Me fez ganhar Até a vinhetinha Que beleza Vamos pro jogo Trevisol Ele que acabou De gastar em euro Deu um passe Três dedos Já achou aqui O Maurício Dumbo Pelo meio da quadra Encarou a marcação Saiu do Peralta Na hora do chute Foi pra fora É arrancou o chute Por ali O Maurício Dumbo A bola foi forte Mas passou do lado direito Agafuque 4 a 0 Amara Adriana Lá de Campos E o senhor Quer saber se você Vai falar alguma coisa A respeito Do Rabinho do Kuk Que conversa besta Rapaz Sai pra lá Não tem um rabo De cavalo ali não Tem, tem É o cabelo dele Olha No momento em que A DVP sofre falta Quem fez a falta ali Foi o Maurício Série A De futebol de 5 Com a equipe Camisa 10 Qual é o tempo de jogo Aguinaldo? Reta final Desse segundo tempo Faltando 3 minutos E 41 E o placar Placar aberto Goleada Agafuque tem 4 A DVP 0 Mais cedo Pelas quartas de finais O S3 O BC 0 ICB 0 A Padev 1 CDMAC 4 A Padev 0 É Agora a DVP Tem um tiro de canto E avisar o web Ouvinte aí Jamiro Que após o Encerramento dessa partida Não desligar Que a gente vai passar Os jogos de amanhã Com certeza Todo o panorama do dia Te dá um intervalinho De 3 minutos E volta Às vezes até menos Fica atento A DVP no ataque Com ele Brian A DVP A guerreira A equipe da DVP A heroica A equipe da DVP Todo Todo um jogo Pra cima aí Da Agafuque Não é fácil Um adversário Muito forte Pra cima Não se entregou Jogou de igual Pra igual Teve boas defesas Do goleiro Matheus Teve boas chegadas Do Peralta Do Brian Só que o placar Tá em desfavor Agafuque vai vencendo 4 a 0 Brian Vem pra cima Da adversário Saiu na cara Do gol do Luan Interceptado Ali pelo atleta Rafael Martins É o Rafael Martins Deu uma de limpa Trilho por ali Pra limpar A cozinha Da Agafuque Tiro de canto Ali pelo lado direito É escanteio A favor da equipe De Petrolina A bela cidade De Petrolina Né Jamiro Diga-se de passagem Que é banhada Pelo Rio São Francisco Autoriza o árbitro Vem ele Peralta 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 que não parou Um minuto Um minuto Sequer nesse jogo Agora vem ele É o Dumbo Saiu da marcação Do Alex Júnior Passou pelo Malan Chutou A bola passou Muito perto da trave Essa o Anderson Não chegava Aguinaldo Não chegava mesmo O Maurício Chegou muito bem Ali pelo lado esquerdo Bateu forte Passou do lado esquerdo Finalzinho de jogo Agafuque 4 a 0 E o tempo? Faltando Dois minutos E quinze segundos E o senhor? É E o Peralta Vem no ataque Encarou a marcação Do Puc Vem pra cima Tentou entrar por dentro Chutou Gol Peralta Que pancada Pra cima do Luan Aguinaldo É O Peralta Chegou E chegou Muito bem Ali pelo lado esquerdo Chegou batendo O Luan Se esticou todo Chegou a tocar na bola Mas tocou pro fundo Do gol A bola foi morrer Mansamente do lado esquerdo Do goleirão Luan Agora Agafuque 4 a DVP 1 Segundo do Peralta Segundo Que Agafuque Sofre Rapaz Uma pancada ali Entrou em diagonal Da esquerda Pro meio Peralta E o goleiro Mostrou agilidade Mas não conseguiu interceptar Maurício Agafuque agora no ataque Faltando um minuto E quarenta segundos Pra acabar o jogo Segue agora 4 a 1 Agafuque Olha o Maurício Dumbo Vai sair de cara Com o goleiro Anderson Foi interceptado Tem três defensores Entre ele e o goleiro Tira pra frente ali O Alex Júnior Vem o Dumbo Entrou pela direita Chutou A bola saia Só arremesso de meta A favor da equipe E a DVP Brigou bem com a defesa Ali o Maurício Dumbo Partiu pela direita Bateu cruzado Mas sem direção Agafuque 4 a 1 Segue ali a DVP No ataque Com ele O Brian Tem a marcação Do Treviso Em cima dele A bola segue pela Banda esquerda A jogada Brian Marcação forte Não tem vida fácil Nesse jogo Brian Entramos no minuto final Minuto final Pra Agafuque Agafuque que vai se classificando Pra semifinal Vai enfrentar o Ress Vai ser amanhã o jogo Agora é só arremesso de meta A favor da equipe da DVP Não, perdão Houve ali um tiro Tiro de canto Tiro de canto Pra Agafuque Lá pelo lado direito Faltando 46 segundos Pro encerramento da partida E o drible foi inimigo Na equipe da mesa ali Viu Aguinaldo? Ela vai pagar 12 Eles também tinham falado Arremesso de meta Mas não foi não Tiro de canto Bem assinalado lá Pela professora Deu um drible Já autorizado Vem o Kuk Ele que já fez um gol Também hoje Kuk Padilha Chegou metendo gol Tentou jogar a bola Pro Maurício A bola escapa É só arremesso de meta A ser cobrado Pelo goleiro Anderson 31 minutos Pro encerramento Segundo? Segundo Só pra ver se tava atento E ajuda Da Aguinaldo Borcate Brian Vem passando agora Saiu do círculo central Vai pro ataque A DVP com o Brian É o camisa Número 10 Levou pra banda esquerda Marcação do Trevisol Em cima dele Tentou passar do Trevisol Não conseguiu Vai acabar Vai encerrar a partida Faltam 5 segundos Inverteu a jogada Ali o Peralta Dominou Tá no ataque ainda Da equipe da DVP Foi pra cima É encerrado a partida Não há tempo para mais nada Agafu que vence a DVP Pelo placar de 4 a 1 Está na semifinal da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 Série A Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro Show de transmissão